Pensei que só Tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em Tuas mãos. Porém, sou tão frágil pecador, não mereço tanto amor, que a mim vens ofertar. Mas só por graça, Tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou guardado em Teu poder. Sim, Tua graça, não mereço, mas é graça, eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só Teu Senhor. Momentos tão cruéis eu já passei, reconheço que errei, porém, em Ti, Senhor, não confiar. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com Tua forte mão, me fizeste triunfar. Mas só por graça, Tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou guardado em Teu poder. Sim, Tua graça, não mereço, mas é graça, eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só Teu Senhor. Mas só por graça, Tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou guardado em Teu poder. Sim, Tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, mas é graça, eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Pensei que só Tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em Tuas mãos. Porém, porém, sou tão frágil, porém sou tão frágil, pecador, não mereço tanto amor, que a mim vens ofertar. Mas só por graça, Tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou guardado em Teu poder. Sim, Tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, mas é graça, eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só Teu Senhor. Momentos tão cruéis eu já passei, reconheço que errei, porém, em Ti, Senhor, não confiar. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com Tua forte mão, me fizeste triunfar. A paz do Senhor, a todos que estão videologados conosco nesta tarde. Glória a Deus, estamos aqui então, em mais uma tarde, no programa Abrace Restauração. Órgão de Divulgação da Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem o pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e também o diretor de comunicação, Paulo Roberto dos Santos. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira, coordenadora da escola Abrace, loteamento Pampa, situada na zona norte de Porto Alegre. Ali nós atendemos aproximadamente 100 crianças, né, vinculada à rede, à Prefeitura de Porto Alegre. Também estamos aqui nesta tarde com a irmã Rita. Glória a Deus. Paz, oração e união, irmã Aline, irmã Cláudia, a todos que estão videologados. Nós estamos trabalhando ali na Abrace Partenon, e ali nós atendemos 106 crianças. Glória a Deus. A irmã Rita, que é a futura substituta da irmã Fernanda Aline, ali na escola Abrace Partenon, em razão da licença maternidade da nossa irmã. Estamos aqui também com a irmã Cláudia Bonalume. Paz, senhor, irmã Cláudia. Paz, senhor, irmã das irmãs, videologados. Nós trabalhamos ali na Abrace Pavão, e atualmente estamos atendendo em torno de 50 alunos, desde o berçário até o jardim. Exatamente. E ali, irmã Rita, qual é a faixa etária de idade que vocês atendem, de crianças? Nós atendemos o berçário 2, a partir de um ano, até o jardim 2, que seriam em torno de 5 anos. Sim, os formandos. Os formandos, os maiores, eles já se acham maiores, estão saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental. Que benção. Glória a Deus. Nós, ali na Escola Abrace Pampa, também temos oito turmas, do berçário 2 ao Jardim B, também, atendendo ali, então, aquela comunidade situada aqui no bairro Navegantes, da Grande Porto Alegre. Então, nesse momento, ficaremos com louvor. E, nesta programação, nós te convidamos a permanecer até o final, porque temos coisas boas, assunto interessante nesta tarde. Iremos falar sobre a importância da leitura para a criança. Então, fique ligadinho conosco, que nós temos novidades, conhecimento para você, para cooperar nesse período de pandemia, onde as crianças estão em casa, estão distantes da escola, e elas precisam estar ativas. Na verdade, a criança é ativa, e ela precisa permanecer recebendo estímulos. Então, nós vamos, então, trazer respeito sobre a leitura nesta tarde, iremos falar, e você fique ligadinho conosco, deixe o seu like, compartilhe com as mamães, compartilhe com as professoras, aleluia, porque vamos aprender nesta tarde. Vamos ouvir um hino, então. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com tua forte mão, me fiz... A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos dizem que conhecem a Jesus Muitos dizem que acreditam na cruz Mas não querem abandonar os desejos que o mundo oferece Não querem o adorar como realmente ele merece Por isso é tempo de mudar E reconhecer que ele é Deus e outro igual não há Tremendo e santo és Majestoso só tu és Tu és santo Poderoso és Senhor Tremendo e santo és Majestoso só tu és Tu és santo Poderoso és Senhor E outro igual não há Tu és digno de honra e de glória O universo é pequeno perto de tua glória Foi por nós que morreu em uma cruz Louvados seja o teu nome Jesus Jesus Tu és digno de honra e de glória O universo é pequeno perto de tua glória Foi por nós que morreu em uma cruz Louvados seja o teu nome Jesus Adorados seja o teu nome Jesus 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 Tremendo e santo és Majestoso és Tu és santo Poderoso és Poderoso és Senhor Tremendo e santo és Majestoso és Tu és santo Tu és santo Poderoso és Senhor Tremendo e santo és Majestoso és Majestoso só tu és Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Poderoso és Senhor E outro igual não há Glórias a Deus Aleluia Irmã Cláudia Irmã Cláudia então vai estar nos dirigindo a Deus em oração Amém? Vamos orar então Amado Deus Graças Deus te damos por esta oportunidade Deus te damos por esta oportunidade por estar na tua presença Amém 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 localizamos as escolas na Grande Porto Alegre e falamos das nossas turmas mas se os irmãos, as irmãs, as pessoas que estão videologadas conosco tiverem interesse em participar dos nossos quadros de funcionários como que elas fazem esse acesso? Bom, irmã Rita como é que acontece as pessoas precisam se dirigir a Brace deixar o seu currículo, pode ser pessoalmente ou agora nesse período que nós estamos muitos não estão se deslocando muito saindo dos seus lares então pode estar enviando um e-mail, enviando um currículo por e-mail para a Brace vou deixar então o e-mail da Brace para que você faça então, envie o seu currículo para que possa participar do quadro de funcionários é gerência arroba, Abrace restauracão restauracão.org repetindo gerência arroba abrace restauracão.org se a irmã Rode que está na técnica puder botar no chat também para nós e você pode estar então se tem interesse em participar em trabalhar conosco está enviando então o seu currículo só que existe dependendo da área que quer atuar precisa ter algumas formações e para isso então precisa fazer o curso ou o magistério ou a pedagogia e nós gostaríamos então de fazer algumas indicações nesta tarde de lugares que podem estar então se profissionalizando por exemplo para participar do quadro de professores precisa pelo menos ter o curso de apoio à educação infantil é um curso que é realizado de forma muito rápida tem uma duração aproximadamente de três quatro meses às vezes acontece aos sábados e algumas instituições oferecem ao sábado este curso em período integral entre oito e cinco horas da tarde e ali então e também tem algumas instituições que oferece durante a semana facilitando então agilizando o processo de formação então quanto quanto mais vezes né obviamente mais rápido será a formação é um curso rápido é necessário ter o ensino médio para fazer este curso e é um curso que vai te habilitar de forma rápida para te poder auxiliar em sala de aula mas também temos o magistério né irmã Cláudia irmã Cláudia chegou a fazer o magistério eu também realizei o magistério eu fiz o magistério junto com o ensino médio então existem duas formas irmã Rita existe o magistério que a gente faz junto ao ensino médio que foi o que eu fiz né com uma duração de três anos e meio e aí esse meio né esse meio ano é de estágio né que a gente então vai para o campo praticar aquilo que a gente adquiriu né durante aquele período de estudo e também existe a modalidade que é para aqueles que já concluíram o ensino médio bom eu já concluí o ensino médio eu quero cursar então o magistério que é um técnico né para se formar como professora também de né até o o quinto ano o que que eu faço já concluí o ensino médio será que eu posso fazer o magistério pode né pode fazer a reposição de didáticas então tu vai fazer eu acredito que é em torno de um ano e meio a formação para aqueles que já tem o ensino médio é um ano e meio de ensino né de aprendizado das didáticas e meio ano então de prática depois vai para o campo estudar também é uma forma rápida né de se profissionalizar então em dois anos para aqueles que já tem o ensino médio em dois anos já poderão estar atuando né juntamente conosco tem este de apoio a educação infantil que tem uma duração de três a quatro meses para aqueles que tem um pouquinho mais de pressa de entrar no campo né para começar a atuar e o magistério irmã Rita ele é diferente assim da pedagogia no que né a pedagogia o magistério ele te dá muito suporte técnico então ali dentro do magistério tu vai aprender a usar utilizar recursos para ensinar os teus alunos e e a pedagogia como é que é irmã Rita no que no que que difere assim né porque o magistério ele te dá muita questão manual né o que que eu posso usar para ensinar matemática o que que eu posso usar que tipo de jogos eu posso utilizar para para colocar né o ensino assim de forma lúdica de forma prazerosa facilitada para criança e isso o magistério ele te dá de suporte e a pedagogia na verdade assim irmã Aline a pedagogia ela te dá um embasamento teórico para tudo aquilo que tu de repente estudou no magistério ela vai vir te dando autores e te dando embasamento teórico para que tu tenha então esse apoio em sala de aula a pedagogia vai trazer ali as reflexões dos grandes autores da educação alguns controversos outros não enfim né mas é basicamente isso assim ela vem te dando esse apoio mais teórico até porque os estágios de campo da pedagogia são menores do que no magistério né no meu caso cada estágio de campo foram 20 dias uma semana de planejamento e 15 dias em sala de aula vamos dizer assim então acredito que o estágio da pedagogia ele seja curto ele não te dá essa visão que é uma sala de aula como o magistério te dá sim o magistério eu me recordo que eu tive vivência em todo o período assim do magistério a pedagogia eu estou cursando eu estou tendo agora a partir do sexto semestre que eu tive contato com a sala de aula e já o magistério desde o princípio tu já passa a ter esse contato esse conhecimento até para te saber se realmente é aquilo que tu quer se é aquilo que tu gosta então ele é bastante útil para te entender o que é uma sala de aula o que se passa dentro da sala de aula eu tive antes antes do estágio de seis meses várias oportunidades de praticar e conhecer então é bem como a irmã Rita está passando a gente tem poucas vivências na questão da pedagogia mas é muito bom também fazer a pedagogia e necessário irmã Cláudia o que diz a lei agora tem algo já dizendo a respeito da importância da pedagogia para nós para essa atuação 2024 então aquelas que já estão na área que já estão trabalhando inclusive as professoras da Abrace vale a pena lembrar que você vai ter que cursar a pedagogia daquilo não vai ter como fugir tem que nós temos que estar sempre em busca de mais conhecimento não nos acomodar então é importante sim você que está atuando que já está trabalhando conosco ou que pretende trabalhar é importante cursar pedagogia porque já existe o município de Porto Alegre já tem isso em vista já tem essa exigência até 2024 nós teremos que ter pedagogia e é bom salientar que nesse período agora de pandemia algumas instituições estão até com desconto né Irma Cláudia para que se curse EAD dá para fazer o vestibular EAD faz na comunidade do teu lar ali e tu acessa as tuas aulas ali na modalidade EAD pelo teu celular enfim pelo notebook em casa porque se a formação é até 2024 e leva-se aí quatro anos para se cursar eu tenho que começar a cursar ainda esse ano exatamente tem que correr são quatro anos né entre três anos e meio quatro anos que tu leva para fazer um curso de licenciatura em pedagogia Isso e como as coisas estão facilitadas hoje né aqueles que não dispõem assim de muito tempo para se deslocar até uma instituição hoje nós temos o ensino à distância né até quero passar aqui nessa tarde alguns nomes assim de instituições que você pode procurar que sabe você não conhece não sabe enfim indicar algumas instituições que você pode estar então cursando a pedagogia né tem a Unicel eu não vou me deter assim em questões de localidade também de número de contato em função do tempo né que a gente tem um período assim bastante curto mas deixar o nome aí você pode pesquisar no Google procurar né o endereço ver o que fica mais próximo da sua casa né da sua cidade e está então entrando em contato para iniciar então a pedagogia tem existe né várias várias instituições existe a Unicel existe a Unicesumar né existe a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também a URGS né que aí é por por provas né que tem que ser realizado né também existe os programas do governo ProUni né eu sou ProUni a Arima Rita também eu sou Fies ela é Fies eu sou ProUni então eu curso né de forma gratuita a faculdade e e está aí a nossa disposição é apenas cursar né o fazer o desculpa fazer o Enem e e aí depois se inscrever nessas nesses programas pelo Sisu pelo ProUni e Deus com certeza estará te abençoando né com uma bolsa integral quem sabe parcial e e você vai estar então se profissionalizando e se habilitando para trabalhar conosco e então tem essas instituições tem muitas outras você pode pesquisar também para a realização do magistério existe também algumas escolas aqui situadas em Porto Alegre Dom Diogo a escola primeiro de maio né então eu te recomendo estar entrando em contato com essas escolas né vou estar repetindo é Dom Diogo Dom Diogo de Souza escola ensino normal primeiro de maio educação general Flores da Cunha Liberato Salzano e Emílio Meier para você estar então pesquisando entrando em contato e obtendo as informações então necessárias para estar cursando né e preparada para estar atuando juntamente conosco a gente está sempre precisando de trabalhadoras né né irmã Cláudia sempre precisando de pessoas também existe né dentro do quadro de funcionários irmãs que exercem lá dentro da cozinha como cozinheira como auxiliar também tem secretárias né então procure entregar então o seu currículo você que tem interesse em estar trabalhando conosco e também temos os os cursos de apoio as instituições e a Cefor também tem na Corujinha e na Corujinha Sapeca na Copaz e o IJIS então procure essas instituições tá para você se formar e estar cooperando nesta tarde então nós estaremos falando também em respeito da importância da leitura da leitura para as crianças como é importante né e desde quando então a gente precisa estar incentivando essa criança né nesse momento agora nós estaremos ouvindo um vídeo da irmã Fernanda Lino que é a coordenadora da escola Brassi Partenon como eu já havia dito ela não está aqui conosco né mas está aqui a representante dela a irmã Rita que coopera ali no quadro ela do quadro de funcionários a irmã Fernanda não está conosco mas eu tenho a certeza que está videologada que Deus abençoe você irmã Fernanda abençoe também a irmã a Valentina que está no seu ventre né ela está nos está nos dias finais da sua gestação por isso não está conosco mas ela deixou a sua participação nesta programação através de um vídeo falando a respeito da importância da leitura amém Senhor irmãos amigos famílias que estão aí nos assistindo hoje eu estou aqui mais uma live da Brassi meu nome é Fernanda Lino e hoje eu vim trazer algumas dicas de incentivo a leitura das nossas crianças certo eu fiz algumas anotações aqui e estou bem ansiosa quero compartilhar com vocês essas dicas vamos lá então primeira dica então comece esse incentivo desde cedo então comece desde bebê a partir de bebezinha começa a incentivar os seus filhos a ter o contato com os livros então eles precisam tocar eles precisam visualizar as cores eles precisam sentir as muitas texturas isso vai atraindo e chamando a atenção cada vez mais da criança para poder ter esse contato essa essa imaginação aforada quanto a leitura então desde pequenininho deixa ele em contato com esses livros você vai ver que o decorrer que for crescendo ele vai se apaixonar dê também de exemplo seja você pai mãe mãe que convive com essa criança seja você um exemplo então não simplesmente faça com que a criança leia ou sente para ler mas seja você também uma apreciadora da leitura ela vendo isso em você ela vai seguir então os pais é muito importante que os pais comecem incentivar as crianças contando histórias e não só contando a história explicando a história para a criança usando a imaginação fazendo caras e bocas olhos arreglados reais de suspense de felicidade de tristeza essa diferenciação é muito importante da criança para o terceiro durante a a hora da contação de um histórico outra dica da minha legal é a atração pelas gravuras procura então quando ela é mais pequena procura assim livros que tragam mais imagens entende gravuras tem texto também mas que valorize mais a imagem o colorido para chamar a atenção conforme ela for crescendo você vai vendo a necessidade de acrescentar a escrita livros que tragam mais texto certo? mas por enquanto quando elas são ainda pequenas valorize mais a imagem de uma criança conte histórias para ela de dormir resgata isso na sua casa se você já tem esse hábito beleza mas se você ainda não adquiriu esse hábito volte resgate a contar histórias antes de dormir você vai ver que isso vai aumentar bastante a criatividade dos seus filhos vai ampliar o repertório dele também biblioteca tem biblioteca de casa? não tem? não precisa ser aquela sala imensa cheia de livros livros até que você nem sabe que estão pegando lá não é isso é reservar um cantinho da sua casa que você tenha os seus livros preferidos as várias categorias de leitura os tipos de leitura de interesse que é seu e também da sua família dos seus filhos então deixe algum contato alcance dos seus filhos para que eles possam ter essa liberdade de malusear nesses livros poder ver a diferença de tamanhos de cores texturas isso é muito interessante é uma fase assim a criança tem muita curiosidade então deixa ela explorar nesse ambiente se você não tem esquente na sua casa de repente tem uma biblioteca que esteja aberta para visitação que já esteja liberada para visitação próxima à sua casa leve ela para lá você vai ver é bom ela ter esse contato com o diferente um lugar onde só guarda a casa dos livros imagina o que surpreendente que vai ser para ela ter esse contato e ela vai trazendo isso para a vida dela ela vai adquirindo o gosto a curiosidade o interesse por descobrir esse mundo cheio de histórias cheio de conhecimento que tem se apresentado para ela claro você vai direcionando as leituras de acordo com a faixa cara dela também não esquece disso vai apresentando vários tipos de leitura tem também um dicionário infantil ao seu alcance e alcance da criança eu vou ler então aqui um trechinho que eu achei bem legal sobre o dicionário existem dicionários infantis que casam muitas figuras e cores que remetem aos significados facilitando muito a compreensão da criança assim sempre que a criança tiver dúvida sobre algum significado é importante ensiná-la procurar sozinha ou fazer isso juntos certo então sempre que a criança tiver dúvida de que surge é uma fase de uns porquês então se prepare para responder essas perguntas e se você não sabe não é vergonhoso não diga para ela que você vai estudar ou pesquisar para responder para ela mas não deixa não deixa ficar esquecido volte atrás lá e resgate mesmo pesquisa e fala para ela explica para ela porque ela possa adquirir cada vez mais confiança e se sentir cada vez mais no decorrer dessa live vão ter mais dicas também de leitura de legais histórias então por favor não deixe de assistir deixe aí o seu joinha se você não é inscrito no canal se inscreve aí certo Deus te abençoe e até a próxima live para vencer para ser só Deus Deus te abençoe da leitura e desde quando a gente deve incentivar a criança a ler será que é só quando ela já já está falando quando ela já está nos seus dois três anos de idade quando que a gente precisa então incentivar a criança né ou despertar o gosto pela leitura na criança já irmã Rita na verdade Marlene a partir da vigésima semana aproximadamente cinco meses de gestação alguns pesquisadores e alguns estudiosos nos confirmam que a criança já ouve as vozes externas fora do ventre materno então seria bem importante que nessa idade a partir da vigésima semana o pai começasse a ler para a criança porque a ligação que essa criança tem com a mãe dentro do ventre é literal ela está junto com a mãe mas ela não tem essa ligação com o pai e aí com a candência da voz com a tonalidade da voz do pai ela vai acostumando a ouvir a voz paterna isso liga faz essa ligação entre o bebê e o pai né então a partir ali da vigésima semana já se pode começar a ler para essa criança que dentro do ventre é um leitor ouvinte né sim e aí ele se acostuma então a ouvir a voz paterna e a ouvir as histórias contadas pela mãe pelo pai é isso né irmã Cláudia é importante também cantar né que isso também é uma forma de contar uma história né pode cantar um louvor para a criança né que ela está no ventre e ali ela vai tendo essa sensibilidade né e já vai tendo uma relação com a família então viu mamãe é importante desde a gestação você que está gestante então já incentive já inicie então essa prática de leitura né para o seu filho para a sua filha despertando então o gosto né por ler e o período né tem mães inclusive eu conversei semana passada com uma mãe que estava bem preocupada assim com relação ao filho né nessa questão de atenção né porque se distraía e aí tem pais que pensam assim mas eu vou ler para o meu filho ele não para ele não escuta né mas tem alguns cuidados quanto a leitura que a gente precisa ter inclusive né um dos cuidados é a questão do tempo né né irmã Cláudia o que a gente pode entender assim com relação ao tempo né para a leitura da criança claro que tem a relação da idade da criança né quanto menos idade claro que a gente vai determinar assim menos tempo de leitura para ela prestar atenção mas a gente tem que conhecer o filho né a gente nós educadoras temos que conhecer os nossos alunos verdade exatamente quanto tempo nós vamos contar uma história e nós podemos contar uma parte hoje terminar num momento ali que a criança vai ficar bem curiosa para saber o que que vai acontecer e a gente conta só no outro dia despertar a curiosidade da criança né no outro dia como ela já está com aquela rotina já sabe o horário que a gente vai fazer esse momento de leitura ela já está ansiosa para saber então ela mesmo vai convidar o pai a mãe né para continuar aquela história sim e a rotina é bem importante né irmã Lini como a irmã Cláudia salientou às vezes a gente ouve muitos pais dizerem assim que as crianças não param para ouvir a história mas é importante que se tenha uma rotina de leitura o melhor horário na verdade para ler para uma criança antes dela dormir porque ela vai saber que naquele momento ela está ali com o pai com a mãe e aí você torna a leitura um momento afetivo você coloca seu filho no colo faz um carinho nele enquanto lê e torna e solidifica esse vínculo familiar e afetivo com essa criança e aí ela vai ligar a leitura com algo prazeroso exatamente é importante ressaltando a questão do período quanto menor a criança menor o período de concentração a capacidade de concentração dessa criança então é importante cuidar o material que você vai utilizar para a leitura não pode ser um material muito extenso para fazer a leitura para uma criança de 2, 3 anos de idade porque com certeza em dado momento aquilo vai se tornar exaustivo e até mesmo não vai ser prazeroso então é importante cuidar o período também o tempo de leitura para essa criança é importante também irmã Rita a gente cuidar o tipo de material a gente diversificar ali na escola eu costumo dizer para as professoras tem várias aqui conosco percebi ali irmã Cybele Deus abençoe Andréia Silva Deus abençoe as irmãs com certeza a equipe Partenon e a equipe Pavão também estão conosco videologadas e eu costumo dizer para as professoras que é importante mudar o recurso você papai mamãe nesse período de pandemia procura outros recursos é importante o livro é importante a criança sentir o toque como a irmã Fernanda disse diferentes texturas tamanhos cores é importante a imagem nesse momento também que a criança é muito visual então mas além dos livros utilizar outros recursos existem outros recursos para a gente fazer a contação de história no final dessa programação a gente vai estar ouvindo uma contação de história por uma professora da escola Partenon e ali ela utilizou outro recurso que não foi livro porque a criança ela precisa ter então pode-se usar um avental didático pode-se usar um dedoche pode-se utilizar um palitoche e também é importante a questão da entonação quando a gente vai contar uma história para uma criança é muito importante a gente não ficar ai era uma vez um gato xadrez e que não a gente tem que utilizar a entonação a gente tem uma ótima ferramenta para aprender a atenção daquela criança então a gente tem que fazer o suspense né como é que a gente faz irmã Rita demonstra aí faça uma história assim rapidinho vamos pensar numa história aqui vamos usar a história do gato xadrez que a irmã Aline citou aqui então quando eu vou ler para um adulto irmã Aline eu posso pegar o livro e ler assim era uma vez um gato xadrez subiu na janela foi só uma vez a irmã entendeu o que eu li ok com as pausas com as vírgulas mas se eu for ler para uma criança assim isso vai se tornar amassante então eu vou ler para ela assim sabe era uma vez um gato um gato xadrez subiu lá na janela mas foi só uma vez e faz aquele suspense né e a criança pensa agora o que aconteceu o que vai acontecer exatamente então é muito importante a entonação para que a atenção dele né vá se prolongando né e ele então vai vai gostando daquilo né e a gente sabe que por meio da leitura a gente alcança muitas coisas a criança desenvolve a fala a imaginação né a criatividade enriquece o vocabulário então é muito importante papai e mamãe incentivar a leitura e também ser um exemplo né um leitor né é muito importante o grande problema que a gente enfrenta lá nos anos iniciais irmã Cláudia irmã Aline é que essa criança só é apresentada para esse mundo leitado para essa letrado para essa leitura quando ela começa a se alfabetizar e aí a alfabetização às vezes é uma coisa dolorosa para a criança porque ela não consegue aprender como o outro consegue e a criança nota isso e aí isso acaba para ela se tornando até um motivo de tristeza e essa criança que hoje tem a leitura como um problema ela nunca vai ser um leitor assíduo porque ela não vai ter prazer nessa leitura então a gente precisa passar para a criança esse prazer da leitura e aí entra a questão do exemplo eu só vou transmitir para os meus filhos e para os meus alunos o prazer naquilo que eu gosto de ler se eu for ler um livro só por ler não vai ser prazeroso para mim não vai ser prazeroso para eles mas quando eu leio algo que eu goste quando eu leio algo que me emocione eu passo isso para a criança exatamente então seja um exemplo para o seu filho que ele possa te ver então lendo e ele vai se sentir então motivado para assim fazer também então nesse momento o nosso tempo já está encerrando que pena que já está encerrando tão curtinho mas eu acredito que ficou as dicas ficaram as dicas bem importante e espero que vocês pratiquem também em uma próxima programação se quiserem compartilhar conosco através do chat como foi essa experiência de se utilizar então de diferentes recursos de entonações e como foi essa experiência com o seu filho nesse momento nós estaremos então vendo uma contação de história junto com a professora Gabriela da escola Partenon e logo em seguida então encerrando essa tarde que pena né irmã que pena foi rápido né passou muito rápido mas né estaremos de novo em outra segunda-feira aí com vocês paz Senhor Jesus meu nome é Gabriela trabalho na Brás Partenon estou cursando o curso o educação especial na faculdade UniaSelf e eu gostaria de contar uma historinha para vocês e diz assim Deus me ama e cuida de mim Jesus estava conversando com as pessoas quando ele olhou para elas e viu homens e mulheres com rostos muito tristes e preocupados que história de mim o que vai acontecer comigo então Jesus apontou lá para o céu e disse olhem os passarinhos voando no céu eles cantam eles voam eles são alegres e felizes Deus fez os passarinhos sabem também Jesus mostrou as flores uma bela flor para aquelas pessoas tristes e angustiadas e falou elas são lindas Deus fez as flores e ele cuida também das flores e Jesus também olhou agora e disse sim para aquelas pessoas olhem bem uns para os outros e eles começaram a olhar uns para os outros vocês estão vendo Deus fez vocês e Deus cuida de vocês Deus ama vocês e as pessoas começaram a glorificar glória a Deus aleluia Jesus é bom Jesus é maravilhoso porque eles descobriram que Deus fez eles e muitas pessoas e muitas crianças às vezes não sabem que Deus cuida de cada um e com essa historinha nós temos que ver a importância do amor de Deus para nossas vidas e para aqueles que não conhecem Jesus e aqueles também que não são muitas vezes de nossa família de nosso convívio está lá no outro lado então vamos nos valorizar porque nós todos somos amados de Cristo amém essa palavra essa historinha ela foi baseada em Mateus 6 25 ao 33 tá bom e a profigada também vou deixar duas sugestões para as famílias pesquisarem na internet que é o kidsbook barra itaú criança dois pontinhos itaú tracinho histórias ali vocês vão encontrar vários livrinhos digitais muito legais aí a mamãe e o papai vai fazer a leitura e vai ver o que é melhor para cada família né e também tem a história do coelhinho zezé coelhinho zezé em cadê todo mundo é uma história que fala sobre a nossa situação a nossa realidade que nós estamos vivendo muito obrigada pela oportunidade e até a próxima amém amém então chegamos ao final né de mais um encontro aqui da da abrace vamos estar orando então nesta tarde e despedindo esse encontro irmã Lina e irmã Cláudia vamos orar então você que está videologado aí inclina tua cabeça vamos orar o Senhor neste momento Senhor Deus e Pai neste momento nós te agradecemos Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui Senhor nesta tarde te agradecemos por cada um dos irmãos das irmãs Senhor das educadoras que estavam videologadas Senhor te agradecemos Pai por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Senhor nós te agradecemos Pai pelo ar pelo alimento pela veste te agradecemos Pai pela irmã Lina pela irmã Cláudia Senhor pela irmã Fernanda Lino Senhor pelos irmãos da Brace pelo Ministério Restauração neste momento Pai nós pedimos que tu fique conosco durante esta semana Senhor nos guardando nos protegendo livrando do mal Senhor abençoa Senhor a casa dos teus servos e das tuas servas que através desta transmissão estão nos vendo e nos ouvindo Pai em nome de Jesus Amém Amém Então paz, oração e união Paz, oração 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 E que tudo está em tuas mãos Porém Sou tão frágil pecador Não mereço tanto amor Que a mim vens ofertar Mas só por graça Tua graça sim me basta Nem o mal me ameaça Pois seguro estou Pois seguro estou Guardado em teu poder Sinto a graça Sinto a graça Momentos tão crues Tão crues eu já passei Reconhecei Reconheço que errei Porém 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 Senhor Tua graça Tua graça Graça Tua graça 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 pra viver Graça pra viver Pra vencer Pra vencer Lobo Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça